Item 20, processo 48.500.4560.200273. Alteração do cronograma de notação da PCH Segredo, otorgada por transferência à empresa Segredo Energia S.A., por meio da resolução autorizativa 2.942 de 2011, localizada nos municípios de Campo de Júlio e Sapezão, na cidade de Mato Grosso. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 18 de dezembro de 2002, as empresas MAG Energia S.A. Linear, participações em comparação limitada, e MCA Energia de Barragem Limitada, integrante do consórcio Juruena, foram autorizados a estabelecer esse comprador independente de energia elétrica mediante exploração da PCH Segredo. Na ocasião, previa-se a entrada em operação comercial das quatro unidades geradoras da usina entre 1 de outubro de 2005 e 1 de janeiro de 2006. Em 27 de junho de 2005, foi autorizada a transferência das participações do consórcio Jurena, referente à exploração da PCH, das empresas já mencionadas, para a empresa MAG Energia S.A. Em 19 de setembro de 2010, a MAG Energia S.A. sustou, entre outros, a alteração da cronograma de implantação da PCH Segredo, prevendo o início da operação comercial da usina para setembro de 2013. Em 27 de janeiro de 2011, foi solicitada a revisão do projeto básico da PCH Segredo. Em 7 de junho de 2011, foi transferida da MAG Energia S.A. para a empresa Segredo Energia S.A., autorização para explorar a PCH Segredo. Em 24 de setembro de 2012, após diversos trâmites, a SGH aprovou a revisão do projeto básico da PCH Segredo. Portanto, só em 24 de setembro de 2012. Em 29 de outubro de 2012, a Segredo Energia apresentou o cronograma atualizado de obras da PCH, prevendo o início da operação comercial de suas duas unidades geradoras para 15 de março e 15 de abril de 2013. Em 7 de novembro de 2012, a ECG solicitou a avaliação da SFG quanto à solicitação de alteração do cronograma de implantação da PCH. Em 21 de dezembro de 2012, a SFG manifestou-se no sentido de que a previsão de início da operação comercial apresentada é tecnicamente factível. Alertou, contudo, que tal situação não exime o agente de eventual processo punitivo em decorrência do não cumprimento das obrigações até então vigentes. Em 17 de janeiro de 2013, a SCG informou que está em condições de ser aprovado pela diretoria a alteração do cronograma de implantação da PCH. Em 18 de janeiro de 2013, a capacidade instalada dessa usina foi alterada de 21.100 para 26.118 kWh. Em 18 de fevereiro de 2013, foi autorizada o início da operação em teste da PCH Segredo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo simples de alteração de cronograma. A Procuradoria apenas vistou a resolução. No voto condutor do processo que transferiu para a Segredo a NGSA, a autorização para explorar a PCH Segredo, foi informado que o requerimento de alteração do cronograma de implantação da usina não seria analisado, pois só seria possível determinar com precisão os eventos e rebatimento no cronograma após a manifestação da SGH sob o pedido de revisão do projeto básico da PCH. Com a aprovação do projeto básico revisado e com o protocolo de atualização dos marcos de implantação da usina, tornou-se possível, nesse momento, a nasce do pleito de alteração do cronograma de implantação do empreendimento. Apesar da proximidade com a data prevista para o início da operação comercial da usina, a empresa reforçou seu interesse na alteração do cronograma devido a compromissos assumidos junto a agentes financeiros. Dessa forma, a ECG verificou a inexistência de processo punitivo ou autos de infração contra a empresa segredo da Energia S.A., além de não terem sido encontradas irregularidade no sistema de controle de implantação do agente do mercado com as obrigações intersetoriais. Identificou também que a documentação da empresa encontra-se em conformidade com a resolução 343, recomendando a alteração do cronograma. Os novos marcos de implantação da usina são o início da operação comercial da unidade 1, em 15 de março, e da unidade 2, em 15 de abril de 2013. Nesse contexto, não há impedimento para a alteração do cronograma solicitado. A situação, conforme alertado pela SFG, não exime ao agente de eventual processo punitivo em decorrência do não cumprimento de suas obrigações. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução transativa na forma da minuta anexa, alterando o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Segredo, otorgada por transferência à empresa Segredo e a energia S.A., por meio da resolução transativa 2.942, de 2011, localizada nos municípios de Campos, de Júlio e Sapezal, no estado de Mato Grosso. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto. Também voto com o relator. Decide por emissão de resolução, alterando o cronograma de implantação da PCH Segredo, otorgada por transferência à empresa Segredo e a energia S.A., por meio da resolução 2.942, de 2011, ocasiado nos municípios de Campos, de Júlio e Sapezal, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso.